Ele é digno do melhor que você pode dar essa noite Vé, meu Deus que luta por mim e a vitória está Aleluia O mar e me aprofundo em Ti Aleluia, Aleluia A nuvem é o sinal que estás comigo O fogo é o dia para os meus pés Me pegou nas mãos, me tirou do Egito e eu caminhei Me liberou Vamos, pega a sua voz e cante O meu Deus que luta por mim e a vitória está em Ti Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia O mar você repartiu e me aprofundou Ei, você que foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz Esse é o momento de você celebrar Vamos! 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 Para a terra prometida Vamos! 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 Aleluia Aleluia Mais uma chance pra você celebrar Yeah! Vamos! Para a terra prometida Eu vou, eu vou Para a terra prometida Que o Senhor me cercou Seu amor me libertou Toda a morte é vencida Pela fúria E pra sempre Cantarei o que? Vem lá! 3, 2, 1, vamos! Yeah! Me libertou Teu amor me libertou Tchau! Música Música Amém.